Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo no canal E hoje, galera, quem tá voltando aqui é o nosso amigo Palitex Ó, galera, essa aqui é uma prisão de segurança máxima Que é chamada de O Complexo, né? Ó, tá falando assim, ó, Gregório, leve ele pra cela Tá? Ei, parece que eu tenho uma companheira de cela aqui, galera É uma companheira ou um companheiro de cela? Acho que é uma companheira, né? Então, beleza Pessoal, como eu tava explicando pra vocês, o Palitex já roubou o banco, já escapou de uma prisão Ele já roubou o diamante e tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo Ah, nós também nos filtramos no avião, né? No avião da máfia lá E agora, pessoal, não tem jeito, o Palitex tá numa prisão de segurança máxima E temos que dar um jeito de escapar daqui, beleza? Pra começar, eu vou com essa opção aqui, ó, beleza Eu acho que é pra um ajudar o outro, né? Segurar no pé ali, levantar, fazer pezinho, como dizem, né? Ei! Bora, bora! Ela me levantou, galera! Muito bom, ó, consegui subir aqui já, ó Agora eu tô quebrando ali a minha algema, né? Tá, eu tenho uma opção, que é ir embora ou tentar ajudar ela Eu acho que eu vou ajudar ela, né? Como ela me ajudou Aqui, ó, vem aqui, amigona Venha, venha, venha Beleza? O guarda não viu e nós já subimos, beleza? Ó Ó, os guardinhas nem viram, galera Os guardinhas nem viram, a gente tem aqui algumas opções A primeira delas é tentar fazer uma distração Eu acho que eu vou fazer isso, beleza? Bora lá Não, Politex! Ele tá chamando a atenção dos guardas Os guardinhas começaram a dançar também Ah, não Até ela, até você, amigona Lógico que falhamos, né? Como que isso poderia me ajudar a escapar, galera? Sem chance? Vamos tentar de novo aqui Eu vou tentar essa opção aqui, ó Cada um vai atacar um dos guardas, ó, beleza Eles estão desmaiados, galera Conseguimos escapar da primeira parte, eu acho Ó, tá pensando ali como faz pra subir Aham, vamos tentar abrir essa porta aqui, beleza Tentar um negócio de judô aqui, beleza Vai Não, não deu certo mesmo, Politex Não era bem isso, não Vamos tentar a segunda opção aqui, ó A força, é isso? Ué? Como que ela fez isso? É como se ela estivesse me levantando pelo pescoço e ele subiu Ué? Tá, passou pro lado de lá Todos os criminosos estão soltos, galera Vai virar uma bagunça essa prisão agora Beleza, vamos jogar uma granada Da outra vez que eu tentei usar a granada, não deu certo, né? Mas tudo bem Granada Ah, eu tenho que escolher pros dois Uma granada e um negócio de choque, beleza? Vai Não! Ah, e ela atirou na granada Não era isso que era pra fazer, ó Eletricidade mais granada, explosão doida Tá, beleza Vamos de novo Granada pra um E o crossbow que é o arco pro outro, beleza? Vai Ah, não! Ele vai explodir junto comigo Falhamos, galera Tudo bem Então o Politex vai ficar com o rifle aqui A sniper, né? E a menina vai ficar com a arma de choque Vai Deu certo Ela deu um choque em mim E eu consegui acertar todos eles ainda com a sniper Beleza Isso, isso aí Vamos nos disfarçar de guardinhas, ó Vou pegar essa primeira opção aqui, ó Nossa, galera Deu certo Que golpe doido Olha como que tá a prisão, galera Tá mó bagunça porque os presos fugiram E ela foi pega Ah, não Eu vou usar isso aqui, ó Fazer uma careta Não Deu certo Deu certo, galera Beleza Pessoal Pessoal, conseguimos aqui então Agora a gente tem as seguintes opções, ó Escapar pela cerca Entrar no caminhão Ou isso aqui eu acho que é um buraco no chão, né? Eu vou tentar escapar pela cerca aqui, galera Não A gente vai cair no penhasco Todo mundo morreu Ah, não Não era a melhor opção, galera Agora eu vou tentar então Ir por aqui, ó Pelo Pelo caminhãozinho Bora, bora, bora Tá, tudo escuro ali E aí? Não, sério Todo mundo entrou na parte de trás do caminhãozinho Não tinha motorista, galera É brincadeira Então vamos tentar aqui, ó Tem uma moto E o diretor da prisão, pessoal Tá, pelo menos a menina fugiu, né? Ah, ah, ah E câmera lenta ainda Muito bom Aê, amigona Obrigado, hein Vamos fugir daqui, ó Conseguimos, galera Muito bom Conseguimos escapar daqui Até que foi rápido, né? Gostei bastante Eu vou tentar agora, pessoal Alguma opção diferente, ó Eu tenho a primeira opção aqui Que era essa Que eu fiz o final Vindo por aqui, né? E agora eu vou tentar isso aqui, ó Aguardar a transferência Tá, tô aguardando Aguardando A menina sumiu Tá, eu mudei de cela Eu mudei de cela Mas eu não sei onde foi parar a menina, né? Não sei mesmo Ó, eu tenho uma opção aqui, ó Que é tentar simular que eu tô doente É mentir, né? Falar que eu tô doente Mas é uma doença fake Ó a minha gripe Tomei uma injeção Onde que eu acordei agora? Nossa, galera Todo mundo tá doente aqui, ó Na quarentena Ah, não O quê? Você não gosta dos seus novos amigos? Pessoal, essa ideia não funcionou Vou tentar, então, o teleporte Esse aqui nunca dá certo, né? Nunca deu certo Quem sabe não é a primeira vez Eu tô achando que eu fui parar na lua, hein? Nossa Eu fui parar num planeta extraterrestre, galera Vai embora, noob Apareceu ali Ok, não deu certo Vou tentar, então, aqui Essa opção do laser Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó Ah, eu vou fazer um buraco no chão com o laser Caímos ali, ok Opa Caiu em cima do guardinha já Tá Agora eu tenho a opção aqui do chapéu, né? Da cartola Ou do entrar em contato com o governo? Como assim? Eu vou pegar a cartola, beleza? Ah, galera Eu tô entrando em contato com o pessoal da máfia Será que eles são meus amigos? Ó É porque eu acabei ajudando eles a fugir aquela vez, né, pessoal? Entre aspas, né? Eu acho que todo mundo morreu Isso sim Ó, beleza O pessoal da máfia tá aqui Eles tão com uma nave agora bem mais moderna, né? E eu tô na cafeteria Tá, agora o que eu posso tentar usar aqui? É uma bomba isso aqui? Eles vão jogar uma bomba ali, eu acho, ó Tá Ih, vai desmaiar todo mundo É uma bomba de gás E o Palitex também vai morrer, né? Ah, aqui, ó Você esqueceu de pedir uma máscara de gás, né? Ah, não deu certo não, pessoal Bom, galera Eu vou tentar essa opção aqui, ó Que eu acho que eu vou furar o chão, né? Ah, não Eles vão fazer isso Aí, ó Bora, bora, Palitex Vamos fugir Bora, bora Pra nave, vai Tá, agora eu tenho um estilingue Eu tenho essa aqui, o imã e uma roda Vou no estilingue, né? Tá, não Não deu certo, não Não teve como não, galera Vou tentar outra opção, ó A rodinha aqui, vamos ver Tá Ah, foi com o patinete dele Vai, Palitex Ih, conseguiu Boa, amigão Essa foi por pouco, hein Tá Ele tá falando assim Que ele vai se tornar o líder do clã E quer olhar nos olhos do Palitex Pra ver se ele deve ajudar Não Ele não quis ajudar o Palitex, galera Ah, eu terminei aqui como O traído, né Não teve como, galera Sem chance mesmo Pessoal, eu voltei aqui, ó Ao invés de eu pedir ajuda Pro pessoal da máfia Eu vou pedir ajuda pro governo Porque eu ajudei eles aquela vez, né Oh, Henry Oh, Henry Como está, amigão? Ok, ok Aham Aham Tá Onde você está? Ok, eu posso te ajudar então Eu tô meio perto Eu tô numa missão, mas eu acho que eu posso te ajudar Tá, beleza Vamos ver se o pessoal do governo vai me ajudar, né Aham O guarda me viu, galera Agora eu tenho essas opções aqui Eu vou usar essa opção do Flash Vamos ver o que acontece Onde você está indo? Nossa What? Sai? Tá, eu tô vendo aqui o complexo Ok, tem um guarda no meio do caminho Tá Então, beleza, galera Eu posso tentar aqui entrar em contato com o Charles Eu vou fazer isso, beleza? Ó, eu tenho um plano perfeito, ele falou Ó lá Ó o plano dele, galera Não Ele ia bater na gente Não Esse aqui não deu certo, não Vou tentar isso aqui, ó Mini helicóptero, beleza? Tá, ele tá controlando tipo um drone ali, ó Muito bom Muito bom Tá Ó lá, onde que eu tô, galera? Eu já tô aqui no heliporto E o pessoal já detectou que tá vindo um helicóptero, né Então eu vou fazer o seguinte Vou clicar aqui, ó Eu me joguei Esse era o plano? Ah, não Alguém atirou Não, não deu certo, galera Vamos tentar isso aqui, ó Tá, eu ataquei esse amigão da bazuca E ele atacou o amigão da metralhadora Bora, bora, bora Não, eu tô de olho em você, hein O Palitex conseguiu fugir, galera Muito bom Operação de resgate internacional Galera, muito bom Conseguiu fazer três finais aqui do Palitex No escape do complexo, né Eu acho que tem mais, galera Se vocês quiserem entrar no game aí E tentar fazer os outros finais Eu tô deixando o link dele na descrição, beleza? Então vocês podem experimentar vocês também Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais Se você chegou agora no canal e ainda não é inscrito Já aproveita pra se inscrever Eu tô deixando aqui também nos cards finais Outros vídeos do Palitex Se você gostou, dá uma olhada aí Que eu acho que você vai gostar desses também Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau